O Inhotim é o maior museu a céu aberto da América Latina e para manter toda a beleza dos jardins bem cuidada e preservada, exige muito trabalho, sendo o papel do engenheiro agrônomo fundamental. Este é o maior museu a céu aberto do planeta. São cerca de 500 obras para serem contempladas pelos visitantes. Mas mesmo em meio a tanta arte, o que interessa aos engenheiros são os mais de 1 milhão de metros quadrados de jardim. As mais de 4.200 espécies vegetais, saudáveis e esteticamente perfeitas, ficam sob a responsabilidade e dedicação dos profissionais que trabalham aqui. Trabalho diário, onde eu e uma equipe percorremos o parque de forma rotineira, olhando planta a planta e quando a gente detecta um problema, aí a gente tem que ver como o problema vai ser solucionado. Boa parte da vegetação do parque já é produzida aqui mesmo, no viveiro educador. Essas mudas, quando estiverem no ponto ideal, serão plantadas em algum lugar do Inhotim. A meta é alcançar a autossuficiência. Minha função hoje está muito focada na produção de plantas do parque, de pegar o material que a gente tem no parque e na hora que a gente estiver dando conta disso, a gente partir para outros locais. Além de produzir as próprias espécies, o museu trabalha também a tecnologia de conservação e desenvolve pesquisa. E nada disso seria possível se não fosse o conhecimento aplicado pelos agrônomos. Um agrônomo trabalhando num jardim botânico, ele vai atuar tanto na conservação de plantas, tanto na parte de pesquisa, quanto na parte de educação. É muito verde, são muitas cores. Em meio a tanta diversidade, aqui tudo funciona perfeitamente. E quem ganha com tanto cuidado é o visitante. E quem ganha com tanto cuidado é o que a gente tem no parque e 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 a